Olha só, hoje o A Casa É Sua fala da síndrome de burnout, que causa uma exaustão extrema, estresse e esgotamento físico e mental, resultante de situações de trabalhos desgastantes. Vou bater um papo com a psicóloga Gesiane Miachirmo, nossa convidada aqui de hoje, que vai explicar direitinho sobre esse tipo de transtorno, que aliás, viu pessoal de casa, muitas vezes chega a ser confundido com outras doenças, como a depressão e até mesmo a ansiedade. Boa tarde, Gesiane, seja bem-vinda ao A Casa É Sua, o programa TVC Agora. Boa tarde, Tati. É importante a gente falar sobre esse assunto, né, que acomete tantas pessoas e causa um monte de sofrimento. Pois é, antes da gente exibir aqui as dúvidas, né, dos nossos internautas, dos nossos telespectadores, que enviaram suas perguntas pra gente, explica, por favor, Gesiane, o que de fato é a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é um esgotamento emocional causado diretamente no ambiente de trabalho. É muito confundido com a depressão, né, mas a depressão, ela é uma doença crônica, psiquiatra, que é mais ampla, mais geral. Então, acomete crianças, idosos, adultos, independente de estar no trabalho ou não, pode ser no ambiente escolar, familiar. Já a síndrome de burnout, ela é ligada pela pressão, pelo excesso de demanda de trabalho. Então, na hora de fechar um diagnóstico, a questão do trabalho é um critério? Sim, ela está diretamente ligada ao ambiente de trabalho. Então, quando a pessoa sentir que está com esgotamento físico, mental, não está rendendo mais tanto, está apresentando alguns sintomas como insônia, dores de cabeça, é... Dorme mal, se alimenta mal. Isso, a alimentação não está mais adequada, ou come demais, ou fica sem se alimentar. É importante procurar ajuda de alguém especializado, principalmente psicólogos, médicos. Sim, ó, então o pessoal de casa, se já começou ali, ouvir esses sintomas e está se atinando, presta atenção na nossa entrevista para saber se é o seu caso, se é o que está acontecendo aí dentro da sua casa, contigo, com algum familiar, vou pedir para a nossa produção, Giziane, mostrar aqui no telão as dúvidas que nós recebemos dos nossos internautas. A primeira pergunta vem da Fátima de Souza, moradora do bairro Nova Três Lagoas. Ela pergunta o seguinte, os sintomas de síndrome de burnout e da depressão são muito parecidos. Como diferenciar? É, como acabamos de falar, a depressão é uma doença mais ampla, de forma geral. E a síndrome de burnout, ela está relacionada diretamente à pressão, ao esgotamento físico e mental, ligado na pressão de trabalho, no ambiente de trabalho. Mas como que eu consigo enxergar isso no meu marido, no meu filho? A desmotivação, a desmotivação é uma das principais características, então a pessoa acorda, tem ânimo para trabalhar, sente que não está mais rendendo tanto no trabalho, pensa em trocar de área, às vezes até de profissão, dorme muito mal porque fica com os pensamentos do trabalho em casa, né, em casa com os pensamentos do trabalho, e aí não consegue se desligar, não consegue ter momentos de lazer. Vamos para a nossa segunda dúvida, produção na tela, por favor. Essa é a pergunta do Henrique Lourenço, morador do centro aqui da nossa cidade. A síndrome de burnout pode ser prevenida? Se sim, de que forma, Gê? É, a prevenção, na verdade, é a gente saber os nossos limites, né? Então, assim, sempre ter o nosso autocuidado, ter momentos de lazer, praticar atividade física, cuidar da alimentação, que eu chamo de válvula de escape para que a gente consiga suportar o ambiente de trabalho, que muitas vezes pela pressão, prazo, né, não tem como não ter um estressezinho ali. Então, assim, a prevenção é a gente estar atento até onde eu consigo ir, até onde é o meu limite, e quando perceber que, ai, não tô legal, não tô rendendo, tô precisando de ajuda, não hesitar e procurar um auxílio. E como é que é a realidade, o panorama aqui entre as lagoas de rotina de consultório? Você acha que os trabalhadores, os moradores estão chegando já muito exaustos, ou eles estão realmente procurando como uma prevenção logo no início? Eu tenho percebido na clínica que eles têm procurado mais ajuda. Até um tempo atrás, era muito velado, né, as pessoas tinham, ir ao psicólogo era um atestado de fracasso. Hoje tem se mudado, as pessoas estão pedindo ajuda antes de chegar no seu limite extremo. Isso é muito positivo aqui pra nossa cidade. Com certeza. Vamos então pra nossa última pergunta, essa dúvida que foi enviada pela Beatriz Teixeira, moradora do bairro Quinta da Lagoa, e a pergunta é a seguinte. Meu trabalho é muito estressante, me sinto esgotada. Quando devo procurar ajuda psicológica? Porque daí, Giziane, talvez a dúvida da Beatriz seja no sentido de todo trabalho cansa. Trabalhar cansa. Mas aí qual que é a linha tênue entre o cansaço, né, que é esperado de todo o trabalho, para o cansaço, esgotamento e aí já sinal de burnout? O alerta começa quando a gente não tem motivação pra ir ao trabalho. Pega um atestado aqui, sente várias dores no corpo, não tem ali uma interação muito boa com os colegas de trabalho. Então, assim, o gostar do que se faz, estar trabalhando feliz é um sinal. Então, se você não está se sentindo confortável no seu ambiente, é importantíssimo procurar ajuda profissional. E é uma doença que já é reconhecida como uma doença ocupacional, a síndrome de burnout? Ela foi, começou a se falar muito após a pandemia, né, que na classe médica, pela estafa da pandemia, dos excessos de atendimento por decorrência do Covid, ela começou a ficar mais conhecida, mas ela já existe há muito tempo. E atualmente ela é conhecida como uma doença ocupacional ligada diretamente ao ambiente de trabalho. Ligado também à geração, você avalia que a geração aí dos milênios são quem mais está sofrendo? Sim, a internet, ela colabora muito, né, pra que a síndrome, ela esteja muito mais difundida entre a nossa população, pelo excesso de informação, excesso de demanda, excesso de pressão, tá tudo muito rápido, acontece tudo muito rápido hoje em dia. E a pressão por estar bem o tempo todo, bem sucedido? De dar conta de dormir oito horas, ter lazer, atividade física, cuidar da sua família, da sua casa, cuidar de você. A gente tem que reconhecer também que a gente não consegue dar conta de tudo. E esse é o nosso limite, a gente tem aquela crença de que a gente tem que dar conta de tudo, quando na verdade nós não somos robôs, somos seres humanos, né? Então, procurar ajuda é importante, que é um alerta pra gente se cuidar, prevenir, cuidar da autoestima. Maravilha! Giziane, muito obrigada por ter vindo aqui hoje, ao vivo, no nosso espaço, no Acasa Sua, dentro do programa TVC Agora. Primeira vez de muitas, espero receber você aqui mais vezes, viu? Obrigada, foi um prazer. Um prazer muito grande. Bom, Acasa Sua vai ficando por aqui, mas calma que não acabou o TVC Agora e eu volto amanhã. Beijo pra você de casa, beijo pra você, amigo Israel. Tchau, tchau!